O que é o organismo? É cada vez mais preocupante, cada vez maior o número de pessoas que sofrem com a questão da dependência química. Ou seja, o organismo está tão acostumado com aquela droga que não consegue viver, pelo menos de maneira confortável, sem usar aquela, sem que a pessoa use aquela droga, como álcool, maconha, cocaína e outras coisas. Agora tem aí o crack também, né? O psicólogo Carlos Santos está aqui para me ajudar a entender um pouquinho mais a respeito disso. Tudo bem, Carlos Santos? Tudo bom, Giovanni. Bom, acertei aí? Exatamente. Tudo bem, eu devendo em casa, não é um problema sério, não está falando aqui, mas é muito sério. Muitas famílias sofrem com isso. É, a questão da droga, ela não fica só no sujeito, no usuário, no consumidor, ela abrange toda a família, que ela pega todo o rol da família, todos são envolvidos, direto ou indiretamente. Quer dizer, um é afetado pela dependência, mas a família toda se envolve porque... A família toda sente. Sente e sofre, né, com o processo todo. Os passos mais importantes, ou até o primeiro passo para começar a sair desse tipo de drama, qual é? É aceitar que você é um dependente químico. A partir do momento que o usuário lhe quer sair desse lugar, aí já é um enorme passo. Com a ajuda da família, então, a coisa fica mais facilitada, digamos assim. E depois disso? O tratamento, procurar profissionais, especialistas, para poder estar ajudando nesse processo de purificação do organismo, né, porque a partir do momento que o sujeito se torna dependente, a droga passa a ser um componente da estrutura emocional, psíquica, química mesmo dele. Então, a partir do momento que o sujeito se predispõe a sair desse lugar com a ajuda de quem gosta dele, que normalmente são os familiares, o passo é muito grande. Quer dizer, os pais que bebem, a tendência é que os filhos também bebem. Sim, infelizmente. Até pela questão social e cultural, porque a bebida, ela é, de certa forma, até incentivada em muitas famílias. Quer dizer, o menino, o menino, ele passa, provavelmente, quando ele consome, passa a consumir álcool, ele é mais aceito. Ele é homem, ele é homem, ele é... está pronto, digamos assim. O que que pais que bebem, os pais bebem, o filho entra no mundo das drogas através da bebida, mas aí ele acaba passando para outras drogas, quando o pai não consumia cocaína, maconha, crack, essas coisas? É uma questão cultural, quer dizer, a droga... Só abre a porta. É, só abre a porta. O álcool é uma droga lícita, né, então aceita, né, até certo ponto. A partir do momento que você entrou nessa... é uma porta, como você colocou, e colocou muito bem. A partir do momento que você abre essa porta, você abriu a porta para todas as drogas, cocaína, maconha, crack... Quer dizer, a porta de entrada normalmente é o álcool? Normalmente é o álcool. Agora, existe muita diferença de tratamento entre um adolescente, uma criança e um adulto? Não, basicamente é a mesma coisa, assim. Lógico, com o adolescente, a possibilidade de você tirar ele desse lugar é melhor, porque ele está novo, então tem a capacidade de reverter o quadro. Uma pessoa que já é usuária há muito tempo, é um pouco mais difícil, mas também é possível. Pelo fato de... aí tem uma coisa que é o... existem momentos em que o pai faz valer a sua autoridade. Com certeza. E aí, isso pode ter um peso forte na cura. Com certeza. Isso é fundamental. Porque você resgata a autoridade, a autoridade da lei. Qual é a nossa autoridade? Qual é a nossa lei primeira, primeva, né? É a lei do pai. É o pai que impõe as normas. Quando falamos com o pai, mas pai e mãe, né? Os pais. É quando a lei é instaurada no sujeito via a atuação desses pais. Quer dizer, a decisão e a ordem, olha, você vai para um tratamento, sim, vem também com a reinstalação, a reinstauração da autoridade paterna. Desse lugar de lei, isso. Isso é fundamental. Porque às vezes a perda dessa autoridade é a que acaba levando o filho para o pai. Exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, sempre em toda... infelizmente, em toda esquina sempre tem um sujeito querendo adotar o filho da gente. Se a gente não faz esse lugar de autoridade, de pai, de gostar dele, um sujeito da esquina que está ali pronto para poder assediar-lo e pegar para ele. Agora, tudo começa naquele primeiro passo que você falou, que é a decisão. Sim, sim, sim. Porque você pode fazer várias... a gente tem um exemplo bem claro aí, no futebol, que é aquele jogador do Botafogo, o Jobson. O Botafogo colocou todos os especialistas ali para ele poder se cuidar. E até onde se sabe, pela via da imprensa, ele não aceitou. Por que não tomou essa decisão? Porque não tomou essa decisão de primeira. A aceitação, primeiro, de que isso é uma doença e afeta a sua vida, seu corpo, seu relacionamento, essa aceitação é importantíssima e a decisão de ir para o tratamento. Fundamental.